Vejo o mundo da janela Ela mora de fronte Para mim o mundo é ela E ela mora de fronte Vejo a terra, vejo o mar A brisa a correr no monte Vejo tudo no olhar No seu mais vasto horizonte Vejo tudo no olhar No seu mais vasto horizonte E quando na boca sua Sai uma frase ingela Vejo o mundo ali na rua Para mim o mundo é ela Vejo o mundo ali na rua Para mim o mundo é ela Cá no meu quarto alugado Alegre como a fonte Vejo o som do outro lado E ela mora de fronte Vejo o som do outro lado E ela mora de fronte Encuentra a Terra No should noatures E ela mora de fronte E ela mora de fronte E ela mora de fronte Obrigado.